Breno CDs.net É Calmax, o garotão, o garotão, o garotão Vamos embora meu patrão Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Ela diz que vai embora, que de mim não basta mais Eu também sei que não amo ela mais Olha meu amor, você pode ir embora Que eu não tô nem aí, eu não te quero mais Olha meu amor, você pode ir embora Que eu não tô nem aí, eu não te amo mais Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Eu nunca mais, eu vou fazer amor com ela É Calmax, o garotão, o garotão, o garotão Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Eu nunca mais vou fazer amor com ela Ela diz que vai embora, que de mim não basta mais Eu também sei que não amo ela mais Olha meu amor, você pode ir embora Que eu não tô nem aí, eu não te quero mais Olha meu amor, você pode ir embora Que eu não tô nem aí, eu não te amo mais Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Ela quer me deixar, eu também vou deixar ela Eu nunca mais, eu vou fazer amor com ela Eu nunca mais, eu vou fazer amor com ela Foi você que não quis mais Foi você que desistiu de viver essa paixão Não sei onde foi que eu errei O que eu deixei faltar, pra tudo se acabar Diz pra mim o que eu tenho que fazer Diz pra mim o que eu faço pra te ter Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Só pra você É como a que você O garotão, o garotão Estourou, estourou Foi você que não quis mais Foi você que desistiu de viver essa paixão Não sei onde foi que eu errei O que eu deixei faltar, pra tudo se acabar Diz pra mim o que eu tenho que fazer Diz pra mim o que eu faço pra te ter Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Volta, se arrepende, vem e volta Vem viver com esse amor Que eu guardei só pra você Só pra você É que é o Max O garotão, o garotão Estourou, estourou Estourou, estourou, estourou Ela chamou para dançar Eu sou casado, não deu pra disfarçar Ela chamou para dançar Eu sou casado, não deu pra disfarçar Eu sou casado, não deu pra disfarçar Eu sou casado, não deu pra disfarçar Ela chamou para dançar Eu sou casado, não deu pra disfarçar É que é o Max, ouvindo O garotão, o garotão Estourou, estourou, estourou Mas eu falei com o gentil Pra ninguém perceber Livre lá pro escurinho Só vai dar eu e você E a galera que viu Ficou de tititim Eu não quero nem saber Eu quero você pra mim Ela chamou para dançar Eu sou casado, não deu pra disfarçar Ela chamou para dançar Eu sou casado, não deu pra disfarçar Ei, tem cá o Max, ouvindo O garotão, o garotão Estourou, estourou, estourou Vai! E o garotão, o garotão Que querido Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando eu chego lá E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Vem comigo! Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Eu chamo ela De vezinho Ela vem me abraçar É sim pra sim Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa O quê? Eu vou fazer amor com ela Vem comigo! Vai! É que é o Maxi O garotão, o garotão Estourou! Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Eu chamo ela De vezinho Ela vem me abraçar É sim pra sim Ela não larga eu Eu não largo ela Ela não larga eu Eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela É com o Maxi O garotão, o garotão, o garotão Ah, moleque Estourou! Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa O parê de dançar Acelera o coração Já virou paixão É o coba que estourado E a galera na multidão E remeleixo E remeleixo E remeleixo Vai dançar Vai dançar E remeleixo E remeleixo Vai dançar Vai dançar É com o Maxi O garotão, o garotão, o garotão Ah, moleque Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa O parê de dançar Acelera o coração Já virou paixão É o coba que estourado E a galera na multidão E remeleixo E remeleixo Vai dançar, vai dançar E remelexo, remelexo Vai dançar, vai dançar E remelexo, remelexo Vai dançar, vai estourou, estourou E remelexo, remelexo Vai dançar, vai dançar Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa que tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa que tá boa, depois ligo pra você Eu chego, vencedinho, eu chego, vencedinho A festa que tá boa, vem dançar meu forrozinho Eu chego, vencedinho, oh, chego, vencedinho A festa que tá boa, vem dançar meu forrozinho A ostentação aqui, não pode parar As gata tão bebendo, rede lêbi ou de pá A ostentação aqui, não pode parar As gata tão bebendo, rede lêbi ou de pá Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa que tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa que tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa que tá boa, depois ligo pra você Eu chego, vencedinho, eu chego, vencedinho A festa que tá boa, vem dançar meu forrozinho Eu chego, vencedinho, oh, chego, vencedinho A festa que tá boa, vem dançar meu forrozinho A ostentação aqui, não pode parar As gata tão bebendo, rede lêbi ou de pá A ostentação aqui, não pode parar As gata tão bebendo, rede lêbi ou de pá Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa que tá boa, depois ligo pra você Se tu me ligar, eu não posso te atender A festa que tá boa, depois ligo pra você Música Eu tava no forró e a mulher veio me buscar Falou pra mim, vamos pra casa já Falei pra ela, só quando eu terminar Tá cheio de mulher e eu tô doido pra dançar Eu tava no forró e a mulher veio me buscar Falou pra mim, vamos pra casa já Falei pra ela, só quando eu terminar Tá cheio de mulher e eu tô doido pra dançar Só quando o dia clarear Quando o forró terminar Dessa vez a casa cai Eita, caudouro do caralho Eita, eita, caudouro do caralho Mulher pegou no flag do forró, ele não sai Eita, caudouro, caudouro do caralho A mulher pegou no flag do forró, ele não sai Eita, caudouro, caudouro do caralho A mulher pegou no flag do forró, ele não sai Eita, caudouro, caudouro do caralho Eu não tô nem ligando se essa casa cai Se cair, nós levanta, meu patrão É com o Maxi, o garotão, o garotão Eu tava no forrói e a mulher vem me buscar Falou pra mim, vamos pra casa já Falei pra ela, só quando eu terminar Tá cheio de mulher e eu tô doido pra dançar Eu tava no forrói e a mulher vem me buscar Falou pra mim, vamos pra casa já Falou pra ela, só quando eu terminar Tá cheio de mulher e eu tô doido pra dançar Só quando o dia clarear Quando o forró terminar Dessa vez a casa cai Eita, caldouro do caralho Eita, eita, caldouro do caralho Mulher pegou no flag do forró, ele não sai Eita, caldouro, caldouro do caralho A mulher pegou no flag do forró, ele não sai Eita, caldouro, caldouro do caralho A mulher pegou no flag do forró, ele não sai Eita, caldouro, caldouro do caralho Eu não tô nem ligando se essa casa cai O garotão, o garotão, o garotão, meu patrão, como forrosa, vem! Cheio a cor desse tiro falta, os olhos de chuveiro ligado Cheio de shampoo, que perfumava o quarto logo de manhã Toca de batom no meu espelho, e no cantor do quarto Um travesseiro ainda ali jogado, tudo e poeirado Já foi mais de um mês da última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só me estou, o coração vazio, e o resto você levou Vou voltar toda a cidade de trazer de volta meu amor Só me estou, o coração vazio, e o resto você levou Vou voltar toda a cidade de trazer de volta meu amor É com o Max ao vivo O garotão, o garotão, o garotão Já foi mais de um mês da última vez, mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só me estou, o coração vazio, e o resto você levou Vou voltar toda a cidade de trazer de volta meu amor Só me estou, o coração vazio, e o resto você levou Só me estou, o coração vazio, e o resto você levou Vou voltar toda a cidade de trazer de volta meu amor É com o Max não patrão, o garotão, o garotão, vem comigo Eu passo a noite bebendo no bar Só pensando nela, no jeitinho dela Antigamente eu vivia com ela Só pensando nela, no jeitinho dela Não posso mais suportar essa situação Pois o meu coração, pois o meu coração Só tem lugar pra ela Cinco, quatro, outro, eu sonho com ela Pois a minha novela, só vejo eu e ela Por isso eu bebo, 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 eu vou beber Até amanhecer, pra esquecer você Amor É por isso que eu bebo É o garotão, é o garotão, é o garotão Eu passo a noite bebendo no bar Só pensando nela, no jeitinho dela Antigamente eu vivia com ela Só pensando nela, no jeitinho dela Não posso mais suportar essa situação Pois o meu coração, só tem lugar pra ela Cinco, quatro, outro, eu sonho com ela Cinco, quatro, outro, eu sonho com ela Pois a minha novela, só vejo eu e ela Por isso eu bebo, 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 bebo Eu vou beber Até amanhecer Pra esquecer você Amor É por isso que eu bebo É o garotão, é o garotão, é o garotão É o garotão, é o garotão, é o garotão O garotão, o garotão, é o meu patrão Como for rosa, vem, tch, 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 tch Eu só liguei meu paredão Pra dar uma festinha Convidei as gatinhas pra todo mundo dançar No meio da festa o sofoneiro ficou bebo E o baterista começou a reclamar Toca, toca, toca o sofoneiro Toca, toca, toca o sofoneiro Meu swing é gostoso e todo mundo achar maneiro Toca, toca, toca o sofoneiro Meu swing é gostoso e todo mundo achar maneiro É Calmax, ei! O garotão, o garotão, o garotão Eu só liguei meu paredão Pra dar uma festinha Convidei as gatinhas pra todo mundo dançar No meio da festa o sofoneiro ficou bebo E o baterista começou a reclamar Toca, toca, toca o sofoneiro Toca, toca o sofoneiro Toca, toca, toca o sofoneiro Toca, toca o sofoneiro Meu swing é gostoso e todo mundo achar maneiro Toca, toca, toca o sofoneiro Toca, toca, toca safoneiro Meu swing é gostoso e todo mundo acha maneiro Toca, toca, toca safoneiro Meu swing é gostoso e todo mundo acha maneiro É Calmax, ei! O garotão, o garotão, o garotão, meu patrão Vamos com a rosa, vem! Essa tristeza toda Dentro do coração Parece que não muda Até que passa a solidão As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você Fique então comigo Preciso conversar Eu busco um amigo Pois tá difícil de encontrar As pessoas não se falam mais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você É Calmax, ei! É o garotão, garotão Estourou, estourou As pessoas não se falam mais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você É Calmax, o garotão, garotão O garotão, garotão O garotão, garotão, garotão Na, 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 na A noite passada eu não dormi Só pensando em você Você sabe se o quadro eu te quero Preciso de você amor meu, não dá mais pra esconder Toda hora eu te quero Todo canto que eu olho e não te vejo Bate o desespero, coração, cada dia te quer mais Eu me entrego corpo e alma e te desejo Ai como eu preciso ter você Não dá mais pra disfarçar O amor, somente esqueça as feridas que restou Fica comigo e não me deixe O amor, me aperce e vamos juntos se amar Eu te preciso todo dia e toda noite O amor, somente esqueça as feridas que restou Fica comigo e não me deixe O amor, me aperce e vamos juntos se amar Eu te preciso todo dia e toda noite Oh, 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 oh Oh, oh, oh Na tua história de amor Tu sacou do que não foi Você diz que nunca me quis E o meu coração que enrói Mas a história é outra Sou eu que nunca te quis Essa tua falsidade Já vai te parar feliz Eu nunca quis o teu amor Quis não, quis não Prefiro viver em paz Com meu pobre coração Eu nunca quis o teu amor Quis não, quis não Prefiro viver em paz Com meu pobre coração Eu nunca quis o teu amor Quis não, quis não Prefiro viver em paz Com meu pobre coração Eu nunca quis o teu amor Quis não, quis não Prefiro viver em paz Com meu pobre coração Vem comigo virado Vira, remexe virado No forró do vira, vira Com você quero dançar Vem comigo virado Vira, remexe virado No forró do vira, vira Com você quero dançar Eu te olho em você Quero seguir sem prazer Com esse corpo lindo Que comigo vem mexer Você entrou nesse forró Você entrou nesse forró No parede de olhar Com esse rebolado Que me fez apaixonar Vem comigo virado Vem comigo virado Vira, remexe virado No forró do vira, vira Com você quero dançar Vem comigo virado Vira, remexe virado No forró do vira, vira Com você quero dançar Vem comigo virado 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 Obrigado.